Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso nos ajuda muito na divulgação desse vídeo. Kirk é um rapaz comum, ou um pouquinho menos do que isso, pois ele tem uma autoestima lá no pé. Ele não é bonito, não é charmoso, não é sexy, é magricela, trabalha como segurança em um aeroporto e não tem nenhuma chance de progredir na vida. Kirk não fez faculdade, tem um carro meia boca e amigos que são os típicos perdedores como ele. Mas apesar de tudo isso, Kirk é um cara legal, boa praça, preocupado com as pessoas à sua volta, solidário, enfim, boa gente. É deprimente, extremamente deprimente. É horrível ter que te ver assim. Eu achei legal, como é que funciona? Ah, que parada é essa aí? Eu comprei pro dia dos namorados. Certo dia, ele encontra a Molly, uma passageira linda. Não diria bem o encontro, mas sim o esbarrão do acaso. Eles acabam se conhecendo e se envolvendo, mas a autoestima de Kirk atrapalha o tempo todo, pois ele não consegue acreditar que aquele mulherão está a fim dele. Afinal, o que uma garota como a Molly veria em um cara como ele? Molly é uma garota nota 10, segundo os amigos de Kirk. C? Poxa, por que ela ia trazer uma amiga e te dar dois ingressos? Bom, a Molly trouxe a Pathy pra você, mas ela te achou um idiota. Agora eu tô vendo que você enlouqueceu. Tá me dizendo que a garota mais gostosa que eu já vi na minha vida que é você e a cara Zeda não gostou de mim. Se liga, vai se danar. Enquanto a nota atribuída a Kirk é no máximo um 5. Segundo seus próprios amigos, um cara nota 5 pode subir uns dois níveis no máximo e chegar até uma garota nota 7, mas nunca a uma garota nota 10. Mas a verdade é que ele é um cara nota 5. Ah, manchado, isso é sujeira. Ele é um 6, pelo menos. 6? Tudo bem, tranquilo, vai lá, ilude bastante o cara. Eu sou torçado no Ernesto. Ué, dá uma chance pra ele. Olha, mas meio ponto porque ele é um cara legal. O romance entre Molly e Kirk é engraçado e me faz lembrar um pouco a minha própria história. O que tudo é possível e o que vale a pena é o amor e o resto é o resto. Ela é demais para mim é um filme para a sessão da tarde. Não é um filmão, mas também não chega a ser uma perda de tempo, pois é divertido. A história não é original, mas tem sua graça e faz a gente acreditar em contos de fadas sim. Kirk é o sapo que vai ser beijado pela princesa. Ou Kirk seria a Cinderela. Quem não gosta de filmes que você sabe que tudo vai terminar bem? Eu gosto. E principalmente nesta época de quarentena em que tudo que o mundo precisa é que termine bem. O filme tem várias cenas muito engraçadas, mas a cena em que Kirk conhece os pais de Molly é impagável. Veira a chanchada barata. Mas e daí? É muito legal. O elenco secundário é muito bom, principalmente o dos amigos de Kirk, com personagens que dão sustentação ao filme, como o Manchado, o Devon, que é o gordinho e ingênuo que acredita em contos de fadas, e o Jack, um cara boa pinta que serve para mostrar o quanto Kirk está em desacordo com os padrões de beleza. Ela é Demais para mim é um filme de 2010, mas o figurino de Molly é muito legal e poderia ser usado hoje sem parecer desatualizado. Os looks de Molly são feitos para valorizar seu corpo, então muitos vestidos são justos e decotados, mas os melhores looks ficam por conta de dois vestidos místicos, com saia ampla, um branco com o qual a Molly vai conhecer a família de Kirk e outro estampado que ela usa quase no final do filme. Ela é Demais é pra mim uma comédia para chamar a família para assistir junto, com pipoca e reflito, pois por quase duas horas dá pra esquecer que estamos trancados em casa esperando a pandemia passar. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, isso nos motiva a estar trazendo mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.